Ainda pode vencer esta edição da ICC 2019, caso, claro, conquistar os três pontos neste desafio. Uma e duas vezes têm também esta curiosidade de se encontrarem aqui as duas direções de clubes que estão com problema lombar, que em última análise também o afastou da estreia do Atlético de Madrid na International Champions Cup contra o Kegui Bale, apesar da lesão de Marco Ascensio e de começar a considerar o comentador do Sport TV, Real, que alinha com Porto A na baliza, de resto há aqui 11 de primeira linha, aqui talvez um Champions Cup, de resto começa no banco a equipa do Atlético com Ablak na baliza, defesa com Kiren Trippier, então está completamente cheio, também já vamos a este assunto, porque começa o desafio neste preciso momento, um derby. O Atlético de Madrid muito bem na recuperação do bolo. Félix Morata vai preparar o remato, Álvaro Morata, antigo jogador do Real, a baleta! Álvaro Morata marca para o Atlético, ainda não está completo o primeiro minuto do jogo, e o Atlético marca Álvaro Morata ao antigo clube, o remato ainda desvia no jogador do Real Madrid, e o antigo guarda-redes, o Atlético é batido também. São duas equipas fortíssimas no momento de recuperação de bola, de mera pré-época. Início de resposta do Real com o Marcelo, a trocar a bola com grandes figuras neste desafio, o Adriano Zola avança para a área do Atlético, tenta passar por Thomas Lemar, ganha canto, Félix joga-se, é fora da capital, Morata levantou a cabeça, procurou a referência de Acosta, cruza para o segundo posto, Marcelo no corte! Madrid que é sempre muito agressivo, e que mantém a mesma estrutura como estamos a ver relativamente ao ano passado, um 4-4-2 no momento difícil. Vinícius começa o jogo na direita, Vinícius a lançar à frente de Renan Lodi, é o compatriota que afasta para canto. E Pierre, João Félix a deslocar-se do centro para a direita, a bola no entanto vai para a diacosta, carregado por Nacho Lemar, a tentar fugir na marcação dos jogadores do Real, encontra Álvaro Morata, primeiro Nacho Fernandes, o Ramos a tirar, antecipação de Saúl Nígas, adormeceu Vinícius, Saúl, pode cruzar e cruza, Félix! Fantástico! A marca pelo Atlético de Madrid, esticou a perna direita e marcou, contratação de verão do Atlético de Madrid, marcou primeiro com a camisela colchonera. Que momento, 7 minutos e 50 segundos, em East Rutherford, o Atlético amplia para 2G, a quantidade de unidades que o Atlético levou para este contra-ataque, Félix puxa para o pé esquerdo, dispara ao lado da baliza do time. Um pouco o remate ou o passe, porque fica o indeciso. Rodrigo Zola a cruzar, quem aparece, o corte no interior da área de Kieran Trippier, com Álvaro Morata a isolar-se, Álvaro Morata pode ampliar, adiantou de mais a bola, saiu o Thibaut Courtois e defendeu. A equipa, como estávamos a dizer no início. Modric, a tirar um cruzamento para a zona de composta, tem só o campeonamento, vai aparecer, afasta a defesa do... Dicas e físicas, porque permite que reajam sempre muito bem à perda, e depois tem a tal língua. Ficinado por Saúl, dá para Vinícius, demoram a chegar os reforços da equipa do Real, o Real, Vinícius tenta resolver sozinho e resolve mal. Nos planos que tinha para este desafio, entra Álvaro Correa, instruções para Lemar sobre quem agora vai ocupar, por Renan Lodi. O jogador brasileiro fica a proteger a bola, até conseguir encontrar um espaço para varrer direito, para mais um remate cruzado, a defesa do Thibaut Courtois, afasta a mão ao Marcelo, a bola ainda dá sopa dentro da grande área. Ainda Trippier, bem jogado por Kocka, ainda faz uma assistência para a entrada da área, e o remate lança dentro, 3-0 para o Atlético. Que movimento de Arrel Correa está a ser negociado para o Milan? Pode ser contratação do AC Milan nas próximas horas? O certo é que marca pelo Atlético, 3-0 em menos de 20 minutos de jogo. Grande jogada, grande jogada, movimentos, tomada de decisão. Um lado da capital, além do encaixe que já fez com vendas de passos dos jogadores, o Atlético também está em encaixe. Costa e João Félix, Diabo Costa que se preocupou em integrar o melhor possível. O jovem jogador que se preocupou com o seu espaço, atenção ao conhecimento. Vinícius, aparece, e chocou com o Ian Oblac. Atenção a esta situação. Do Diabo Costa, pede desculpa, porque tinha deixado o companheiro cair em fora de jogo, e agora carga de Sérgio Ramos a deixar o primeiro cartão. Fez uma combinação com o Morata, e um passo que fez para Diabo Costa. Arramata de Lemar, do ecrã do lado esquerdo, só lá o fundo da imagem. Reperação de bola para o Atlético, Diabo Costa para 4-0. O que é que está a acontecer nos Estados Unidos? Que fenómeno é este? 27 minutos de jogo, são 4 para o Atlético, nenhum para o Real. Pedro, já não tenho muitas palavras para descrever, porque é mais um erro clamoroso. de Odriozola, Vinícius. Entra Karim Benzema, que vai tentar responder já a este primeiro cabeceamento, é mesmo ele que chega à bola. Mas o cabeceamento é pouco mais do que inofensivo, e fica à destruição de... Edna Nazar, carregado por Saúl Níguez. Bota já cobrada rapidamente. O de ar a cruzamento à procura de um cabeceamento, o cabeceamento é de Odriozola, ele imparva em uma meia distância de Saúl Níguez, os dois que tenha, o Benzema e o Jovic, os dois na frente de ataque. Ainda não foi desta, duas horas salvou-o depois do que estava previsto, e o corte de Sérgio Ramos a ceder um canto para a equipa do Atlético. Anteplações, canto para Tomás Lemar, para o interior da área, e atenção cabeceamento, o corto vai evitar o quinto para o Atlético. Jogadores com mais qualidade para ter a posse de bola e para a manter, por isso é que será interessante perceber estas duas faces. Félix que aparece a fechar, junto ao corredor esquerdo, cruzamento bem tirado, mas já estão os jogadores do Atlético para resolver este lance, a bola cai na área. Agora sai a jogar Saúl, ainda tem a bola, Saúl Níguez. Acaba para Diego Costa, a abertura para Kieran Trippier, bem jogado pelo Atlético, outra vez, cruzamento de Lemar, Lemar falha, um gol feito, grande passo para Vinícius e um remato para o impacto, para reduzir a diferença no marcador, mas a verdade acertou no posto. Fazer gol de Zé, a explorar o melhor do adversário. E agora por isso é que vemos também o João Félix agora mais nos corredores, já veio ao lado esquerdo várias vezes. Para que seja retirado o espaço e o tempo, depois a decisão já sai dificultada. Cerca de 10 mil bilhetes, há uma explicação, obviamente, e a comunicação social em Espanha. A bola do Atlético de Madrid e os jogadores do Real pressionam, de forma muito intensa, e então não precisa. ...comandante, João Félix, como maravilhoso, novamente ele trabalhou, não é que o 4º se derrubou? ...se derrubou, se derrubou Diego Costa, pôquer e 6-0, e novamente na передação João Félix, game, set and match. Diego Costa, hoje, não apenas em um golpe, em fogo, com a realização de momentos, eu já não vi isso, todos os momentos que... Ainda se diz, já falámos disto mais cedo na transmissão, se diz que falta um defesa esquerda, e ainda se diz que falta o Rámez Rodrigues. E os três companheiros dentro da grande área tentam encontrar Benzema, o corte é de Renan Lodi, aí não, pontapé de bicicleta de Sérgio Rámez, que vai para fora. João Félix sobre a direita, já recebeu, mas se está sozinho, tenta conduzir a bola para a frente, e isto, João Félix a passar por... Lucas, Carvajal, passe interior. Edna Nazar, grande jogada e ao gol, o Biel, é Nath, o Fernandes, que, primeiro, praticamente, tem sido, é bem, gol, para reduzir a defesa do marcador, quase em cima de uma hora de jogo, numa inspiração de um doado, Edna Nazar, sobre a linha final, 1-6 é neste momento o resultado, continua a ser equilibrado, mas o Biel já deu o seu final. E aí, desde a segunda parcial, ele está... A primeira das primeiras, para perder a bola, está Tevere circusando. Edna Nazar, Abel Correa, uma bola para o segundo posto da�れた prés económica que é que, em cima, faire a cinema, mas Carvajal vai jogar! Nem que seja os últimos minutos pela equipe inicial neste desafio, vão entrar também. E assim que são muito golpesos. A Mer axã colou para a terceira bromião de passar por passar por fora, com o SK. até iniciar Passe espetacular, o último quarto de Marcos Luarente, agora não está escravo ele, e passa afinal. Trato para fazer um dos jogadores do atraco, passe para Luarente, a esquerda Luarente, tem que sair este passe no segundo dos jogadores, que impressiona pela positiva nesta equipa de Chalos e meia na pré-epa. Vítor, e duas individual para o gol! O Atlântico joga individual de Vítor, vai marcar o sétimo para a equipa. O Atlântico joga outros jogadores, o Atlântico joga um sétimo para a equipa, conhece o Atlântico, um espelho, eu te aposto com o Atlântico, o Atlântico, se a equipa de compras o gol! Um milagre, um milagre. Puto, com um sétimo para o atalto! Vítor, e daquilo, tem que ser para o Atlântico! Tome! Rodrigo! Coensamento Rodrigo, muito bom pegar o apelharu a duas praça infusiva, muito passando aqui a direita camada. Já olhou para o Asenawi, precisa de Essova-Salo, perna da Uruguaia. no primeiro movimento o segundo cai dentro da área tira um derby com 9 golos não estava nos meus Benjamin atira para marcar o segundo para o Real e fazer o 2-7 o resultado continua incrível Sanabria Camelo obriga Iannablac a mergulhar para uma grande defesa é o cruzamento do Lucas Vásquez e é o terceiro do Real Madrid que jogo este eu sei que é pré-época eu sei que há um avalanche de substituições mas não conto está a ver com um avalanche de golos 10 golos nesta partida e o pormenor fantástico do Cuba a demonstrar a qualidade do seu pé esquerdo e também a qualidade do pé direito na forma como recebe a bola é Zidane que vai tentar devolver os títulos à equipa do Real Camelo devolve a bola a Vitolo oi 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 a fita sobre Isaac consegue tirar a bola daquela zona